Música Mamãe, como você escreve as cores em inglês? Ai filha, mamãe vai pesquisar aqui no Google pra você as cores em inglês, tá? Uhum Espera um minuto O teacher de inglês vai escrever aqui, só que eu não estou achando Qual cores que você quer saber? Todas Todas? Vamos começar pela primeira vez Qual que é a primeira? Eu quero a rosa Rosa em inglês é pink Isso, pink Qual a outra? E a azul Azul em inglês é? Blue Blue Isso aí Blue A próxima Ai meu, acho que eu vou contratar um professor melhor de inglês pra vocês Porque nunca vi um professor não saber ensinar inglês O básico do inglês pra vocês E vocês tem que saber falar inglês fluente muito bem, filha Mãe, ainda mais que a gente vai pra Disney Já pensou ir pra Disney e eu não saber falar inglês? Mãe, mãe Oi minha filha Oi minha filha Oi minha filha Oi minha filha Vem me fazer a lição Eu tenho que fazer uma plantinha Oxe mãe, ajude Vamos fazer sim Eu quero que o meu filho cresça tudo seja doutor Uma médica, um doutor Tudo bem coisa, bem lindo O que que tu quer fazer minha filha? Mãe vai pesquisar aqui no dicionário Fala pra mim É que eu tenho que fazer uma flor E uma toalhinha E eu vou ser minha família Mãe Pesquisar aqui nesse dicionário aqui, menina Que a gente vai fazer Que dicionário, mãe? Aqui, aqui onde que fica as palavras da língua portuguesa, sabe? Tudo que a gente quer, ela tá aqui assim, ó Escrito Vai começar a fazer o desenho da família fácil É a mãe Vamos aqui Isso, daqui é a mão Sua mão? É Minha mãe, mão? É, sua Desenhar o beijo em minha mão, mãe É sua mão, aí A tia Sebastiana que fez assim Pegou e fez assim Grudou sua mão aqui e fez assim Fez assim, ó No dicionário de mãe No dicionário de mãe, fez assim Lançado, vamos lá Bora, bora pra terminar essa lição Que o bolinho de fubá tá lá já Tá aqui, lançado Vamos lá pra terminar essa lição Eu desenho a você Que você tá assim, ó Com o fio Agora eu vou desenhar Filho O que que você está assistindo? A mamãe pode ver? Não Deixa a mamãe ver Que mamãe gosta de ver tudo O que que vocês estão fazendo Olha, deixa eu ver É aqui Mamãe Tá assistindo? Mamãe Você vai comprar a Barbie sereia pra mim? Sim, filha A mamãe vai comprar pra você A Barbie o quê, hein? Obrigada, mamãe E também, mamãe Compra pra mim a A Barbie unicórnio Claro, filha Você vai querer o quê, filho? Bebê Luca Jr. Você quer que a mamãe compre o quê? Dois É o quê? Danone Danone? Ah Ah, meu neném Você vai querer Danone? É, eu amo Danone Ah, você ama Danone? Danone Ai, que gostoso E a bebezinha Vai querer o quê? Tcha, tcha, tcha Tcha, tcha Papá, papá Tá bom, minha princesa Mamãe, compra Mamãe, compra a Barbie A Barbie nova pra mim? Compre, filha A hora de comer Eu compro sim, mamãe Aí ela pode comer comigo Ai, que prontinha linda Que gostei Eww Eww Lecomo Ai que plantinha mais cheirosa Ai a melhor hora do dia é quando eu junto toda a minha família pra gente ficar cantando né crianças? Vamos cantar a música que a menininha gosta Vamos lá 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 Vamos lá